Outra coisa, pessoas, tempo e dinheiro. Esses são os recursos da sua empresa. Você tem que ser um gestor de recursos. Você tem que escolher muito bem o que você faz com o seu dinheiro, o que você faz com as pessoas, o que você faz com o tempo. Mas muito bem, muito bem. O teu papel como gestor é você ficar pensando o tempo todo o que você faz com esses recursos para atingir o resultado de maneira mais rápida, gastando menos. Acabou. Gente, é isso que você tem que fazer. Acabou, é isso que você tem que fazer. Tem cliente na consultoria, Floricultura, Floricultura. Ela, pequenininha, pequenininha. Vai faturar aí 50 mil, mês por aí. Ela chegou para mim e eu falando para ela. Cara, eu não vou falar o nome para não abrir o cliente. Mas você não está gerindo a sua empresa. Você está muito na operação. Essa era a conversa. Ela chegou para mim e falou o seguinte, Conrado, ela faz arranjos. Floricultura, um dos produtos é o arranjo. Ninguém lá na empresa, lá na Floricultura, faz o laço do arranjo como eu. Interessante isso. Tipo, conte-me mais sobre isso. Ninguém é, não. Porque o meu laço, ele é muito mais trabalhado. E você não consegue treinar uma pessoa para fazer isso? Não, eu consigo. Mas quando ela faz o laço, não fica tão bom. Aí eu falei, cara, deixa eu te perguntar. Vamos chamar ela de Maria. Maria, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vou dar flores para a minha mulher. Eu sou uma anta nisso. Eu não entendo nada de flor, cara. Eu entendo assim, é rosa vermelha, branca e aquela meio carminzinha assim. Acabou. É isso que eu entendo de flor. Ah, uma da azaleia. Gente, azaleia para mim é nome de sandália. Eu sou uma anta. Eu não entendo disso. Se eu, o comprador médio de flor, chegar e comprar um arranjo seu, eu vou conseguir distinguir o laço que você fez e o laço que a sua funcionária treinada fez? Eu consigo? Aí ela olhou, parou. Não, acho que você não consegue, não. Então, cara, então quer dizer que você está alimentando o teu ego. Isso aí é para você falar, olha como é que o meu laço é bom. Não é para gerar valor para o cliente. Você não gera valor para o cliente? Cara, esquece. Não está gerando valor para o cliente. Quando você, numa posição operacional, não consegue sair dela, quando você é a fazedora de laços, você não consegue ir para a cadeira da gestão. Porque não dá para fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Não tem como. Você come o bolo ou você não come o bolo. Não dá para comer e não comer o bolo ao mesmo tempo. Não dá para ser o vendedor e o gestor ao mesmo tempo. Não dá para ser o fazedor de laços e o gestor, o CEO da empresa ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você é gestor ou você está na operação. E quando você está na operação, você está em uma cadeira. A cadeira da fazedora de laços. A cadeira do melhor vendedor. A cadeira do atendimento. A cadeira X. E você assume aquela cadeira. Está lá na cadeira. Você é o melhor vendedor. Você tenta sair, coloca outro, o cara não performa. Sai, deixa eu voltar. E aí você volta para a cadeira. A cadeira do melhor vendedor. Aí você fala, não, agora eu conto até um vendedor bom. Aí você sai. Aí você vai para a cadeira do gestor. Aí você coloca o outro vendedor aqui. Ele não consegue performar direito. Sai, volta. Quando acontece isso, você passa a sofrer de uma coisa chamada SBP. SBP é a famosa síndrome da bunda presa. Exatamente isso. Você está preso na cadeira do melhor vendedor. E se você tenta sair, ela sai junto com você. Não tem como. Você não consegue sair da cadeira do melhor vendedor. Você está com a SBP. Você não consegue ser gestor. Porque você não consegue colocar ninguém aqui. Só que existem dois motivos pelos quais você não consegue colocar ninguém aqui. O primeiro motivo é o seu ego. O segundo motivo é a falta de processo de treinamento. Às vezes não é o teu ego, mas é a falta de processo de treinamento. E, bom, pelo seu ego você já entendeu, né? Bicho, a pior coisa que você pode falar na sua empresa é Essa empresa não funciona sem mim. Essa é a pior coisa. Sabe por quê? Porque se você falar um negócio desse, você não tem uma empresa. Você tem um emprego. Você é um autoempregado de você mesmo. Você tem um autoemprego. Essa empresa não funciona sem mim. Se eu sair daqui, esse negócio quebra. Péssima coisa para você falar. Quer dizer que você não tira férias. Você está devendo aquela viagem para a sua família faz dois anos. Aliás, férias é outro duende da floresta, né? Que todo mundo diz que existe, mas vê um que é bom mesmo, pouca gente vê. E férias não é aquele período entre o Natal e o Ano Novo, tá? Aquilo é desgraça. Aqui não é férias, não. Porque dali você trabalha que nem um louco. Corre para um lado, corre para o outro. Bota presente. Você abre sua casa. O pessoal sai falando mal. Aqui não é férias. Aquilo aí não é férias. Você devia descansar naquele momento, estar com a sua família. Mas aquele caos. Você vai na loja americana, está tocando Simone. É aquele caos, né? É aquele caos. Aquilo aí não é férias, não. Esquece isso. Aquilo aí não é férias. Deveria ser, mas não é. Não é nem descanso. Queria dar férias. Então, férias mesmo é quando você sai. Cara, você fala o seguinte. Eu, a coisa de uns seis meses, cinco meses atrás, eu peguei a Cláudia, minha mulher, e a gente foi para Florença. Gente, ô cidade linda. Florença. Florença. Geralmente o primeiro nível é Roma. Você vai para Roma. Aí depois você começa a ir para Florença, para Milão. A gente fez Milão e Florença. A gente ficou, acho que uns oito, nove dias lá. E dois meses antes eu tinha ido para Lisboa e fiz toda a região de Lisboa ali. Óbidos, né? Toda aquela região. Você gostaria de viver essa vida? Sim. Eu não estou contendo para Megabar, não, porque quem me conhece aqui sabe que eu não gosto disso. Mas eu estou te contando isso para falar que eu saí de um carro que pegou fogo e um apartamento de 250 reais de aluguel para hoje eu moro muito bem. Vou falar uma vez só. Não é para Megabar. Hoje eu saí daquele apartamento e eu moro numa cobertura duplex no melhor bairro da minha cidade. E adoro, amo a vista maravilhosa. Mas essa distância aqui, ela só foi possível por causa de uma única palavrinha. Lucro. Lucro. E olha que teve vezes que eu não tive lucro. Como eu falei aqui na pandemia. E ok, a gente resolveu. Lucro. Colocar dinheiro no bolso. Você é empresário. Você corre todos os riscos. Você merece ter uma vida melhor. Você merece ter um carro bacana. Você merece viajar de executiva. Você merece ficar num hotel cinco estrelas. Não é para ficar contando nem para tirar foto não no Instagram. Se você quiser, tudo bem. Mas é para você e para a sua família. É para isso. Não é para mostrar. É para viver, vivenciar. Empresas foram feitas para dar lucro. Se a sua empresa não tem lucro, é porque você está gastando esforço, energia, dinheiro, pessoas e não tendo o retorno que você precisa ter. Se você quer aprender como fazer a sua empresa dar lucro, participe do nosso próximo curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa. Em que eu e meu time, a gente vai mostrar todo o caminho para que a sua empresa tenha muito mais lucro. Sobre dinheiro no bolso, sobre dinheiro no caixa. Então, clica no link, clica no botão em algum lugar e volta esse vídeo para você saber mais sobre o evento, o curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa. Vamos lá.